Imposto de Renda, Receita Federal do Brasil. Você já fez a sua declaração de Imposto de Renda 2020? Sabia que das 32 milhões de declarações esperadas pela Receita Federal, apenas 17 milhões foram entregues até agora? E hoje estamos no dia 7 de junho. Vocês têm até o dia 30 de junho para fazer a declaração. É por isso que estou fazendo esse vídeo aqui, para dar dicas para você não errar, porque você não tem mais tempo para errar. Você tem que juntar uma série de documentos, então não tem mais tempo de errar. E aproveito para pedir que se inscrevam no canal Milhão, já pega a dica e já se inscreve no canal Milhão, ative esse sininho, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para seus amigos que ainda não declararam o Imposto de Renda. Com essa história de pandemia, a gente acaba se perdendo no tempo e o prazo está se esgotando, meus amigos. Muitas mudanças foram anotadas esse ano aqui com relação ao ano passado e eu gostaria de pontuá-las para vocês. Muita gente tem me perguntado sobre o prazo que de fato vai até dia 30 de junho. E muita gente tem achado estranho, porque enquanto uns estão recebendo a restituição do Imposto de Renda, dia 30 do mês passado foi o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, e no dia 30 de junho, então daqui a três semanas, haverá a disponibilização pela Receita Federal do segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Porém, muita gente, quase a metade aí da população brasileira que precisa declarar o Imposto de Renda 2020 ainda não fez. Então não há nada de estranho, tá? Enquanto uns vão precisar declarar, outros já estão recebendo, já estão colocando a mão no dinheiro da restituição do Imposto de Renda 2020. Então a partir de agora eu quero mostrar a tela do meu laptop, que eu peguei uma reportagem muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que saiu hoje no jornal Correio Brasiliense, a respeito das maiores dicas para não se errar na declaração do Imposto de Renda 2020. Muita gente, veja só o que é essa história de quarentena, muita gente baixou o programa da Receita Federal em março desse ano aqui, e nós já estamos em junho, quase terminando o prazo para a entrega da declaração de pessoa física do Imposto de Renda, e essa pessoa acabou esquecendo. Veja só a importância então de você ficar até o fim desse vídeo aqui, porque eu vou passar dicas valiosas para que você não erre na declaração do Imposto de Renda 2020. Vamos para a dica então, meus amigos, fica até o fim aí que você não vai se arrepender, esse vídeo vai ajudar bastante você na hora de você fazer a sua declaração do Imposto de Renda. Vamos lá então, galera. Notícia quente então, meus amigos, que acabou de sair nesta manhã aqui do dia 7 de junho de 2020 no Correio Brasiliense. Ótimas dicas para ajudar a declaração do Imposto de Renda 2020, tá? O título dessa reportagem aqui é Prazo para declarar Imposto de Renda termina no fim de junho. Tem muita dica legal aqui, eu vou passar para vocês as principais agora, tá? Bem organizado, inclusive. Dicas de envio. Não é raro conhecer alguém que tenha caído nas garras do leão, ou na malha fina, como se conhece, né? No entanto, antes de sofrer por antecedência, é válido conferir os itens a seguir para evitar a dor de cabeça. Então prestem atenção agora, que eu vou dar aqui essas dicas aqui do Correio Brasiliense para preenchimento do Imposto de Renda 2020, então. Tenha todos os seus documentos em mãos, não esqueça de seus dependentes, saiba exatamente quais são os valores do seu patrimônio, preste atenção em seus investimentos, tenha atenção especial com a declaração de imóveis, não erre na hora de declarar os dados do veículo, preste atenção na digitação de códigos de pagamentos e valores, declare também heranças e doações e fique de olho nos registros médicos. Agora, os principais erros que acontecem no envio da declaração do Imposto de Renda todos os anos. E o jornal Correio Brasiliense pontuou muito bem aqui. Erro de digitação, então é importante ficar esperto com relação a erros de digitação. Incoerência entre a evolução patrimonial e a informação dos rendimentos obtidos. Omissão de rendimento, como deixar de declarar recebimento de rescisão de contrato de trabalho. Isso é muito comum, hein? Aluguel ou pensão alimentícia. Declaração de dependentes no ano seguinte ao divórcio dos pais, que devem formar o dependente e o alimentando somente em uma das declarações. Isso é um erro muito comum que as pessoas incorrem bastante todos os anos. Casal recentemente separado, pai declara dependente filhos e mãe declara dependente filhos e vai dar inconsistência. Outro tópico, confusão na informação de previdência privada, PGBL e VGBL. Enquanto uma deve ir na ficha de pagamentos, a outra deve ir em bens e direitos. São tipos distintos, então, de previdência privada que tem que ficar esperto. Declarar gastos de saúde que não são dedutíveis como vacinas, medicamentos e nutricionista. Diferença no informe de rendimentos da fonte pagadora em relação ao que foi declarado. E inclusão de despesas com educação que não podem ser deduzidas no imposto de renda. Isso é um erro comum que acontece em todos os impostos de renda. Como declarar idiomas ou cursos preparatórios para vestibular. Isso não pode ser declarado, tá, meus amigos? Assim como tem pessoas que pegam ônibus para ir no estudo e querem declarar o que gastaram com ônibus. Isso não é permitido, isso é proibido, tá? E dá inconsistência mesmo e acaba caindo na malha fina da Receita Federal, tá? Outra informação legal que eu quero passar para vocês aqui embaixo. Quem precisa declarar o imposto de renda, então, 2020? Aqueles que receberam, ao longo de 2019, rendimentos tributáveis, como, por exemplo, salário, pensões, veículos, que totalizaram a partir de R$ 28.559,70 e tiveram movimentação com venda de bens, por exemplo, venda de imóveis, apartamento, casa, aluguéis, reformas em imóveis e que tiveram despesas com construções além de fontes alternativas de renda. Ainda estão na lista dos que precisam declarar o imposto de renda 2020 contribuintes que receberam rendimentos não tributáveis superiores a R$ 40 mil e assalariados, aposentados ou pensionistas com renda mensal superior a R$ 1.903,98 por mês. Investidores, trabalhadores rurais com rendimento anual superior a R$ 128.308,50 por ano, tá? É anual. E quem possui propriedades de valor superior a R$ 300 mil também precisam declarar, são obrigados a declarar. Você tem uma casa, um apartamento acima de R$ 300 mil, você precisa declarar. Por outro lado, quem não precisa declarar, quem está dispensado da declaração do imposto de renda 2020 referente ao ano base de 2019? Quem recebeu até 31 de dezembro de 2019 renda inferior a R$ 28.559,70 está isento. Isento de fazer a declaração. Também não precisam prestar contas à receita os portadores de doenças graves como AIDS, câncer, Parkinson, ranceníase, tuberculose, hepatopatia grave, fibrose cística, nefropatia grave, cegueira, cardiopatia grave, esclerose múltipla, contaminação por radiação, paralisia irreversível e alienação mental. Então, essas pessoas que se enquadram nesse grupo de pessoas doentes não têm necessidade de fazer a declaração, mesmo que receberam valores superiores aos R$ 28.559,70. Meus amigos, essa foi a dica, então, do canal Milhão de Hoje. Fiquem espertos, tá? Não durmam no ponto, porque quem não faz a declaração do imposto de renda 2020, seguramente vai ter multa, tá? E você, fazendo a sua declaração do imposto de renda 2020, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você consegue ter acesso ao seu recurso de restituição de imposto de renda. O segundo lote do imposto de renda está para ser liberado no dia 30 de junho, tá? O segundo lote de restituição do imposto de renda 2020. Na sequência, tem o terceiro lote no dia 31 de julho, o quarto lote no dia 31 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro de 2020. Este ano aqui, vocês podem estar achando estranho que foi reduzido, sim, o número de lotes, tá? Até o ano passado, eram sete lotes de restituição do imposto de renda. Este ano aqui, foram reduzidos para cinco lotes apenas, em função da pandemia, em função de quarentena. Então, o governo tem a intenção de liberar o mais rápido possível dinheiro para quem tem direito à restituição do imposto de renda. Obrigado, meus amigos. Se vocês ficaram até aqui, se inscrevam no canal Milhão. Dê uma força no canal Milhão, que nós estamos sempre postando informações sobre imposto de renda, sobre FGTS e sobre investimentos e economia. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.